O saudoso Nelson Rodrigues, imbatível nas análises, dizia o seguinte, se malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Hoje, quem diria, as empresas estão contratando especialistas para implantar políticas claras de ética, boas práticas comerciais e zelo com todos os envolvidos. É a reinvenção da roda? Nem tanto. O termo rebuscado em inglês chama-se compliance, mas nem precisava. O matuto aqui do Cerrado sempre chamou isso de honrar o fio do bigode. Quem teve e tem berço sabe que a maior herança é o nome, é a arte de honrar compromissos, respeitar o próximo. É simples, fazer o que é certo também é lucrativo. Marcineiro que executa o serviço correto e cumpre prazos tem mais clientes. É sempre melhor comprar, interagir e indicar locais e profissionais corretos. Que bom que está na moda, olho no olho, nunca devia ter saído.